Oi meninas, tudo bem? Bom, meu nome é Heloísa, eu tenho 18 anos, vou fazer 19, agora em agosto, dia 11. Eu sou enlouquecida por maquiagem, eu nunca fiz curso, mas há muitos anos eu já assisto tutorial de maquiagem, comecei com algumas blogueiras e hoje eu sigo milhares. Algumas pessoas, algumas amigas e conhecidas, me deram a ideia de criar um canal. Com certeza a maioria das pessoas assiste alguma blogueira. Conheço muita gente que ainda não sabe se maquiar, não tem noção de como corrigir uma olheira, fazer a sobrancelha, ou contornar a boca para deixar o lábio maior, todos os tipos de dicas assim que às vezes você assiste em um canal, mas eu ensino diferente. Eu vou começar assim bem do comecinho, o basiquinho de tudo e hoje eu vou falar sobre todos os tipos de pincéis que você tem que ter. Eu vou mostrar desde o pré-iniciante, se você não faz nada, nada, nada de maquiagem e você quer comprar alguns pincéis para você ter em casa, para você começar a maquiar, tá? E eu vou mostrar para as pessoas que já têm os principais pincéis e querem acrescentar os mais importantes agora, porque agora tem bastante técnica nova e de contorno, de iluminação, de esfumado e etc. Eu não sei direito como grava vídeo, a minha iluminação não é boa, eu ainda não tenho equipamento, mas vamos tentar e eu vou perguntar a opinião de vocês, o que vocês acharam. Toda crítica construtiva vai ser bem recebida, tá? Se quiser, se inscreve no canal para saber outros vídeos que eu vou postar também, curte o vídeo para me ajudar, porque ainda ninguém me conhece, eu sou desconhecida e coitada. Obrigada. Vamos começar pelos pincéis de quem não tem nada, não entende nada de maquiagem e quer ter uma ideia do que comprar. Vou começar pelo pincel de corretivo, eu particularmente não uso pincel de corretivo, tá? Eu gosto de passar com o dedo. Quando eu não tinha nada de pincel, eu passava com o dedo, agora eu passo com a esponja, que eu já vou mostrar para vocês. Mas então, para você que quer começar e quer um pincel de corretivo, é esse daqui, ó. Ele é de ceda sintética, tá? Ele é bem durinho e ele serve para passar corretivo, para corrigir a sobrancelha com corretivo também. Tem bastante função. O pincel de base que eu uso é esse daqui, é o Kabuki, tá? É o Kabuki. Ele é da Macrylan, esse daqui, mas eu tenho de outras marcas também. E eu acho ele perfeito para passar a base. Por que eu não uso o língua de gato, que é esse daqui? Porque você vai com ele, aí você vem aqui, aí tem que ir passando, passando. Demora para passar. Ele marca, marca muito a pele, tá? Então depois você tem que vir com o dedo para tirar a marcação desse pincel. O pincel para pó, claro. Eu gosto de pincel mais molinho para pó. Eu tenho esse daqui também, que ele é mais fofo. Bem fofão, bem denso. Só que eu uso só quando eu preciso de uma maquiagem mais pesada. O pincel de blush. Eles inventaram esse pincel aqui, angular, para blush. É bem mais prático. Ele pega certinho onde precisa passar o blush. Eu indico muito esse daqui. Esse daqui também é da Macrylan. A maioria dos pincels que eu tenho é da Macrylan, porque eles são excelentes e são bem baratos, tá? Para iluminador, esse pincel aqui eu indico para iniciantes, tá? Porque esse pincel, você só pega o iluminador e passa aqui, ó. Bem onde é esse. Você só encaixa ele aqui e passa. Ele também serve para limpar a sujeira que cai aqui da sombra. Ele serve para isso. É uma vassourinha que limpa. Gente, desculpa. Eu estou olhando aqui porque eu estou aparecendo aqui. Eu tenho que olhar aqui para a câmera, mas eu ainda não estou acostumada, tá? Aí, tem os pincéis de olhos. Eu vou começar pelo de sobrancelha. Esse pincel aqui de sobrancelha, que também serve para passar rímel, eu indico para iniciantes por quê. Se você vai comprar uma maquiagem para passar na sobrancelha e você tem pouca sobrancelha assim que nem eu, que não tem quase nada, é bem fraquinho, vai ficar pá! Muito forte. Cara de quem pintou a sobrancelha. E esse pincel, além dele pentear a sua sobrancelha, quando você faz esse movimento, ele tira o excesso da sua sombra, tá? Para ficar mais natural. Para aplicar sombra, pincel assim, pequenininho, tem um formato assim, meia lua, tá? Esse aqui que eu tenho é da Mary Kay. Muito bom, ele é muito bom, macio. E ele serve para quê? Para aplicar sombra. Então, você vai pegar sombra e vai aplicar. Ele pega a pálpebra móvel, dá para você aplicar no côncavo também, mas é mais para a pálpebra móvel. A pálpebra móvel é a parte do olho que mexe. Você abre o olho, fecha a pálpebra móvel. O côncavo é esse ossinho que você tem aqui, tá? Você faz assim. Aqui é o seu côncavo, onde tem esse ossinho. para passar sombra na sobrancelha. Esse pincel aqui. É chanfrado. Ele é muito bom, porque você passa a sua sombra certinha aqui, você contorna. Eu indico esse pincel para fazer sobrancelha e para fazer delineado. Porque ele tem essa ponta fininha, então você faz o delineado e na pontinha você puxa com ele. Mas tem gente que prefere fazer o delineado com o pincel reto, tá? Esse daqui é da Sigma. Ele é o E15. Na verdade, eu quase não uso esse pincel. Eu uso mais ele para marcar sombra aqui e etc. Você testa lá, vê qual que você acha melhor e leva. Para esfumar, eu indico para você um pincel de esfumar médio, tá? Nem grande, nem pequeno. Médio. Porque se você precisar fazer um esfumado maior, você leva ele mais para cima. Menor, você contém ele no cantinho normal. Dá para você esfumar embaixo também. Esse também é da Mary Kay. Então agora eu vou mostrar para quem é avançado e já tem esses pincéis que eu falei. E agora eu vou mostrar outros pincéis que também são muito bons. Porque agora eles inventaram mil técnicas novas, técnicas Kardashian, mil tipos de coisas, milhões de pincéis. Você não precisa ter todos. Eu tenho que ser louca. Mas eu amo meus pincéis. Então eu vou mostrar para vocês. Agora, o que tem de diferente que toda mulher não vive mais sem é o contorno. Contorno para afinar o rosto, afinar o narizinho, aquela coisa, diminuir essa testa linda que eu tenho. Para que eu uso linga de gato? Para passar o corretivo de contorno. Por quê? Porque ele serve para coisa cremosa. E ele é pequeno. Então ele passa exatamente aonde tem que passar o corretivo mais escuro. Eu gosto desse daqui para passar. Não para passar base, para passar o corretivo, para fazer contorno. Aí, para contorno em pó, eu tenho três tipos de pincel. Essa menina é maluca? Eu sou maluca mesmo. Esse daqui é o da Sigma. Pode servir também para pincel de blush. Esse daqui é o F25 da Sigma. E eu gosto de usar ele para contorno. Quando eu quero pegar leve no contorno, que nem hoje, assim, maquiagem quase nada. Então esse daqui, ele esfuma bastante. Então ele não marca tanto. Aí, eu tenho esse daqui que também é da Sigma. É o F05. Ele parece um pincel de blush, só que pequenininho. E ele é bem preciso. Eu uso ele quando eu quero marcar um pouquinho mais a maquiagem, porque ele pega certinho aonde tem que esfumar. Tá? E ele também esfuma bonitinho. Ele também serve para pegar o contorno do nariz, mas eu já achei ele grande porque o nariz é pequeno. Então eu uso só para contornar o rosto. E também tem um que parece o de blush. Quer dizer, é igual o de blush, mas ele tem outro nome. Ele é o Kabuki Angular. Por que que é Kabuki Angular e não o Angular para blush? Porque Kabuki significa que é denso, tá? Eu não sei o que significa Kabuki. Mas os pincéis Kabuki, eles são densos, eles não são molinhos. Ó, deixa eu mostrar a diferença. Esse é o de blush, tá? Molinho. Esse é o Kabuki. Não é tão mole, tá? Ele é mais forte, mais denso. Ele também serve para fazer contorno e também serve, por ser Kabuki, ele também serve para você contornar com a base de contorno. Em vez de passar com esse daqui, você pode passar com esse daqui. Mas eu gosto de passar o de pó também, também para marcar. Eu tenho todos os tipos de pincéis, tá? Esse daqui eu uso bastante também, mais do que aquele pequenininho da Sigma. Quando você quer outro tipo de pó, que você vai lá e você aplica o pó normal no rosto, só que você não pode aplicar o pó normal no rosto depois que você colocou o corretivo mais claro nas áreas claras. Então, nessas áreas claras, você tem que passar um pó mais claro, porque senão vai ficar tudo a mesma coisa, não vai adiantar nada você gastar o corretivo mais claro do que a sua pele. Eu comprei esse daqui, que também é da Sigma. Gente, não é da Sigma original, tá? É da China, se vocês conhecem, é a China, o AliExpress, bem mais precisa. Eu comprei tudo lá, porque eu gosto de gastar dinheiro, mas não tanto, né? Quanto os pincéis da Sigma. Esse daqui é da Sigma, tá? Ele é compridinho e fofinho, como se fosse um pincel de esfumar grande, gigante. Esse daqui é o F35. Para que eu uso ele? Eu pego o pó mais claro e passo aqui aonde eu passei o corretivo mais claro. Passo aqui onde eu passei o corretivo mais claro. É pequeno, ele serve para atingir as áreas menores do rosto. O último pincel de rosto é esse daqui, também é da Macrylan. É B122, ele é pequenininho, ele é como se fosse um pincel de aplicar sombra, só que grande. Eu uso ele, na verdade, esse foi o primeiro pincel que eu usei para passar iluminador. Mas eu já conhecia como passava iluminador e tudo mais, se você quiser comprar esse pincel para passar iluminador, você escolhe, tá? Entre esse e esse. Na verdade, todos esses pincéis que eu estou te mostrando, você pode escolher qualquer um como você quiser. Se você é iniciante e você quer escolher o outro que não é de iniciante, isso daí é com você. Eu estou ensinando do jeito que eu acho fácil, porque quando eu não sabia nada de maquiagem, eu achava complicadíssimo, então eu não entendia nada para o que era pincel, para o que usava, então eu estou achando de um jeito que eu acho mais fácil. Mas se você acha que esse daqui é melhor do que aquele outro, você compra esse, tá? Esse daqui é pequenininho, então para você passar aqui para iluminar é bom, na pontinha do nariz, aqui, aqui, igual o outro. A diferença é que para você passar aqui, talvez você marque o iluminador, então você tem que vir meio que esfumando o iluminador, para não ficar aquela faixa de brilho aqui, vai ficar muito estranho. Esse daqui também é da China, ele não tem marca, não tem nada, foi o primeiro pincel que eu comprei, eu comprei ele achando que ele era um pincel de esfumar, tá? Porque ele também serve para esfumar, só que ele é denso, ele é estilo kabuki. E aí chegou uns negócios gigantes desse jeito, chegou ele junto com mais os três pincéis, eu não entendi nada para que servia, achei que eu ia jogar fora esses pincéis, mas aí a maquiagem começou a evoluir, né? E agora eu uso demais esse pincel para marcar o contorno do nariz, tá? Ele é como se fosse esfumar, então eu marco o meu nariz, o meu contorno com ele. Tem gente que não gosta passar com outro pincel, mas eu gosto desse. Tem também o de olhos. Eu falei para a iniciante que ela tem que ter o pincel médio de esfumar. Para quem já é avançado, eu indico ter o médio, um pequeno e um gigante, tá? Para quê? Ó, deixa eu colocar na ordem. Gigante, médio e pequeno. Por que gigante, médio e pequeno? Porque cada esfumado tem um jeito, às vezes você vai precisar do pincel pequenininho para só esfumar aqui ou só esfumar aqui dentro, às vezes você vai precisar do médio para ir até o côncavo, às vezes você vai precisar do gigante para ele pegar a maior área do rosto, para ele esfumar bastante, para não ficar nenhuma marcação. É legal ter esse pincel aqui que é o pincel lápis. Esse daqui também é da Sigma, é o E30. Ele serve para quê? Para você colocar aqui o pontinho de brilho que ele é pequenininho ou marcar a sobrancelha aqui em cima ou pelo que eu mais uso que é você esfumar aqui embaixo a sombra. Ele pega bem certinho, não entra dentro do olho, não é aquele desastre, tá? E tem um mais dois pincéis. Esse daqui ele é de aplicar sombra também, ele também serve para corretivo, mas ele tem seda sintética, então eu uso ele para aplicar sombra cremosa ou pode ser sombra em pó também, mas eu prefiro para aplicar sombra cremosa que ele já tem essa capacidade, ele é feito para isso. Ou aplica o fixator de sombra ou então você aplica o glitter, entendeu? Ele serve para essas maquiagens mais diferentes que você vai usar. Esse daqui que também é de aplicar sombra, ele não tem nome porque ele é da China, ele é fofinho, é como se fosse um de esfumar, ele é meio angular também. Ele serve para tudo, para aplicar sombra, para aplicar aqui embaixo da sobrancelha, para esfumar, quando você não quer esfumar com aquele, você esfuma com ele, você esfuma o que você quiser, tá? Por último, e não menos importante, as esponjinhas. Eu tenho essas três aqui, tá? Eu acabei de lavar elas, por isso que elas estão gordinhas. O que que acontece? Você pode ser iniciante e querer usar, que eu indico muito, se você tem aquele pincel de gato que usa ele para passar a base, eu indico você ter uma esponja dessa porque ela tira toda a marcação, ela deixa bem mais natural a maquiagem, tá? E para quem é avançado, eu também indico porque vai fazer o contorno do rosto e ela tira o excesso, ela esfuma, é perfeita essa esponja, tá? Essa aqui que eu tenho é da Macrylan, ela é bem durinha, foi a primeira esponja que eu comprei, mas a que eu mais indico que é um pouquinho assim mais carinha, quase o dobro do preço, mas ela vale mais a pena porque ela é mais barata do que a Beauty Blender e é excelente, é do mesmo, na mesma qualidade, não tem nenhuma diferença, é a Beliz, essa daqui, porque ela incha quando molha, ela é bem molinha, ela atinge bem certinho os lugares que precisa, tá? E quando eu vou me maquiar assim, com pressa, que eu não quero sujar minhas esponjas, né, com qualquer coisa, eu comprei um saquinho, ó, esse saquinho aqui, ele vem com um monte dessas esponjinhas de queijo, queijo, pedaço de pizza, qualquer coisa, ela também é muito boa, fácil de limpar, você não precisa nem comprar esse saco, apesar de que ele foi cinco reais, e vem umas vinte esponjas. Eu queria dar uma dica final, pra você que gosta de ser prática que nem eu, às vezes, você não tem muito pincel que nem eu, então, você tá usando esse pincel aqui, pra passar uma cor de sombra, mas aí você pode precisar dele pra passar outra cor de sombra, então você tem que limpar, não vai dar tempo de você lavar esse pincel, né, porque demora um pouquinho pra secar. Então, eu indico pra todas o limpa-pincel, tá? Ele é muito, 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 muito bom, esse limpa-pincel, esse daqui é da Dylos, mas tem de outras marcas também, aí você pega, espirra no seu pincel e passa numa toalhinha ou num papel, que não seja papel higiênico, senão vai sair desmanchando o papel todo, e aí ele vai limpar na hora o seu pincel e ele já seca na hora, porque eu acho que ele tem álcool na composição dele, e é verdade, tá? Porque é muito bom. Então, se você tem poucos pincéis, ou se você tem muitos e não gosta de ficar lavando o pincel toda hora, eu indico comprar esse daqui, eu não lembro quanto eu paguei, acho que foi 20 e poucos, mas vale a pena, porque ele, eu já usei várias vezes, e ó, ele demora pra gastar. E é isso. Bom, esse foi então o primeiro vídeo, se vocês quiserem mais dicas do que usar, por quê, qual pincel que vocês têm aí, que eu ainda não mostrei aqui, porque eu tenho mil pincéis, eu mostrei os que eu acho mais importantes, e os que podem ser mais importantes pra vocês. Muito obrigada, se você puder me ajudar, e curtir aí pra mim, compartilhar, mostrar pra alguma amiga, pra sua mãe, pra sua avó, que não sabe se maquiar, fazer aquele blush assim, parecendo que tomou uma chinelada, aí você vai, e clica aí, se inscreve no canal, mostra pra todo mundo da sua família, e me ajuda, tá? Eu peço que vocês me ajudem, com dicas de o que eu posso melhorar, qual vídeo eu posso fazer, se é inspiração em famoso, qual famoso, né gente, porque tem mil famosos, tá? Então é isso, obrigada, um beijo, e até a próxima.